A maior unidade de armazenamento de energia da Europa continental começou a funcionar na província belga da Valónia. As 40 megabaterias de iões de lítio asseguram uma distribuição estável da energia na rede pública quando há flutuações nas entradas de energia eólica ou solar. O armazenamento de energia é crucial para a autonomia dos países, considera o diretor da empresa francesa que construiu a unidade. Há um claro entendimento de que os recursos energéticos são uma questão de soberania. Estas baterias permitem armazenar a energia produzida localmente, incluindo-a de fontes renováveis, e utilizá-la localmente. Poderíamos antever o fim da dependência de fontes externas de energia. A central pode armazenar 100 megawatts d'hora de eletricidade. Cada bateria custa cerca de 800 mil euros e deverão durar 10 anos, após o que serão recicladas pelo fabricante. Trata-se de um investimento de 30 milhões de euros sem subsídios públicos. O parceiro financeiro do projeto diz que os governantes querem investir em infraestruturas de grande escala. A urgência na capacidade de armazenamento está diretamente relacionada com o crescimento das energias renováveis e a sua importância para a rede pública. Dou como exemplo o facto de o fundo mais recente que estamos a gerir ter uma capacidade superior a 1.500 milhões de euros, fruto de investimentos públicos de França e do resto da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. Com a pressão acrescida do fim do gás russo devido à guerra na Ucrânia, os líderes europeus lutam para equilibrar as crescentes exigências energéticas com a luta contra as alterações climáticas. A correspondente da Euronews realça que a União Europeia tem agora um novo programa chamado Repower União Europeia para ajudar os Estados-membros a aumentarem a sua autonomia energética. Até que a tecnologia inovadora, tal como o hidrogênio, esteja disponível em abundância, os Estados-membros terão de investir na produção e armazenamento de eletricidade, tanto quanto possível. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Valônia.